Olá pessoal, mais um vídeo aí para o canal Domador de Cavalo, Assis Silva. Hoje, a gente vai falar aqui, vou estar mostrando aqui uma dica muito importante. Na verdade, esse vídeo é a pedido, tá? O nosso amiguinho Paulo, lá de Minas Gerais, ele quer saber o seguinte. Qual tipo de coxo ideal para uma égua com potros para estar comendo, ou seja, uma égua com potros para comer volumoso? Qual tipo de coxo, o tamanho ideal para que você coloque uma égua com potros para estar comendo aí o volumoso, ou seja, o capim, ok? Vamos estar mostrando daqui a pouquinho, eu quero mostrar para você agora o design desse coxo, muito lindo. Gostei muito do design desse coxo e o que eu venho mostrar para você é o seguinte. Uma dica que eu fiz, que deu certo e que se você estiver passando por isso também, você pode estar fazendo aí na sua baia, na sua cocheira, ok? Bom, eu estava com um probleminha aqui no Áreas, que os animais comiam o capim e jogavam o capim fora do coxo, tá? Então, a gente estava correndo um risco de o animal comer o capim que ele jogou no chão. Exemplo, ele jogou agora e vai comer daqui a meia hora. O capim já está fermentado, além de estar com areia. Então, a possibilidade de dar uma cólica neste animal é muito grande, tá? Então, temos que evitar. Eu fiz uma solução aqui, uma ideia que deu muito certo, eu queria mostrar aqui e falar para você fazer também, se estiver passando por isso, tá? Vou só dar uma mostradinha aqui e daqui a pouco a gente vai estar mostrando o tamanho do coxo ideal para égua com potros. Então, pessoal, esse é o coxo do volumoso, tá? O coxo do capim. Você vê que na lateral desse coxo, nas laterais, tem dois ferrinhos. Para que eu coloquei esse ferro? Deixa eu estar explicando para você agora. Eu coloquei esse ferro porque os animais que estavam aqui, ele estava jogando. Ele botava a cabeça e jogava o capim para fora do coxo. Dos dois lados, certo? Então, você vê que não é um coxo raso. É um coxo, também não é tão fundo, mas é um coxo razoável para um cavalo comer o volumoso. Pois bem, eu peguei aqui e coloquei o ferro na lateral. Qual a largura que você pode colocar do ferro para a parede do coxo? Três dedos. Você vai estar colocando três dedos porque não tem o risco, não corre o risco do cavalo colocar a cabeça aqui e prender. Ok? Então, três dedos do ferro para a parede do coxo. Não tem como. Nem o mesmo potro vai colocar a cabeça aqui para estar prendendo. Então, quando ele for jogar o capim, o animal for jogar o capim, ele vai bater no ferro e o capim vai descer. Nisso, o animal nem vai se machucar e nem vai jogar o capim fora. Correndo o risco de, como eu falei, pegar uma cólica depois por causa da areia ou do capim enfermentado que ele vai encontrar no chão. Ok? Então, é isso aí. Agora, vamos mostrar o tamanho do coxo, mas antes disso, minha amiguinha Maíra, lá de São Paulo, vai dar só um recadinho de um minutinho para vocês aí e a gente volta rapidinho com o coxo para a égua com potro, ok? Então, vamos embora. Olá, muito prazer. Olá, meu nome é Maíra, tenho 18 anos e estou cursando medicina veterinária. Desde a minha infância, sempre fui apaixonada por cavalos. E isso me motivou muito a querer ajudar as pessoas e também ajudar esses animais em que eu acho maravilhosos. E a melhor maneira que encontrei para compartilhar essas informações foi a partir da criação do canal. Só que o que eu não imaginava é que iria aprender tanto, muito mais do que pretendia ensinar, também conhecer pessoas maravilhosas e me divertir muito com a gravação de vlogs, tags e alguns desafios. Consegui mostrar também que o cavalo, apesar do seu tamanho e toda a agilidade e força que tem, tem a capacidade de amar assim como um cachorro, que é companheiro e sabe te ajudar quando mais precisa. Gosto muito de criar alguns vídeos homenageando esses animais, a qual tenho uma admiração fora do comum. Se você, assim como eu, tem esse enorme amor por cavalos, venha fazer parte da nossa família. Garanto que não vai se arrepender. Eu sempre gostei de ter contato direto com as pessoas que assistem meu conteúdo. Por esse fator, criei duas redes sociais. Uma no Facebook, chamada canal Paixão por Cavalos, e outra no Instagram, chamada Paixão por Cavalos OFC. E lá, as pessoas costumam me mandar mensagens, conversar e também pedir sobre alguns vídeos que tem vontade. E aqui estou eu, fazendo questão de você vir visitar o meu canal. Vai, não custa nada, dá uma passadinha lá. Paixão por Cavalos, aí vamos nós. Então, pessoal, você viu aí o recadinho da nossa amiguinha, a Mayra, tá? E se você gostar aí, você pode estar visitando o canal também da nossa amiguinha, a Mayra. Você pode estar colocando aí no YouTube, Paixão por Cavalos, que vai estar aparecendo lá a nossa amiguinha, ok? Você, o vaqueiro aí, a vaqueira pode, se gostar, pode estar se inscrevendo também no canal da minha amiguinha, certo? Já sou inscrito há um bocado de tempo, e é isso aí. Passo lá, dá uma visitadinha. E você também que não for inscrito no meu canal, você pode estar se inscrevendo aí para estar também me ajudando, tá? Até mais. Agora sim, agora nós vamos estar mostrando o coxo para a égua com potros, tá? Porque aquele coxo que eu mostrei, ali é para um cavalo só. O cavalo come bem, tá? Que é um coxo grande, mas é para um cavalo só. E aqui nós vamos estar mostrando agora um coxo grande para que coma dois animais, tá? E a pedido, como eu falei, do nosso amiguinho Paulo lá de Minas Gerais. Eu passei aí em Minas 15 dias, eu fui para uma etapa de marcha com manga larga, marchador. E muito bom aí em Minas, muito bom. Então, um abraço aí para a vaqueirama aí de Minas, tá ok? Um grande abração aí do domador do cavalo, a Cicilva. Então, assim, pessoal, tem uma coisa que eu não posso deixar de falar para vocês. É muito frio. No tempo que eu fui, está fazendo mais ou menos aí uns 10 anos, muito frio. Então, assim, na época eu bebia e todo dia eu só ia tomar banho picado, porque é muito frio. Você amanhecia o dia, você falava, saía aquela fumacinha da sua boca, sabe? Muito frio meu, mas é muito legal, eu gostei muito e com certeza depois eu vou dar uma voltinha aí para o Minas, tá bom? Então, você já viu o recadinho aí da nossa amiguinha Maíra, lá de São Paulo. Também um grande abraço para você, minha querida, tá? E agora sim, vamos mostrar o tamanho de coxo. Aqui a gente tem uma baia 4x4. A gente tem esse coxo aqui, inclusive está até com um volumoso. Eu queria só pegar aqui para mostrar. Você vai ver que na parte separada aqui, a parte da ração, tá? Aqui sim, a parte do volumoso, que vai ficar, é uma parte muito grande, tá? E assim, aqui tem muito capim, porque é égua, prenha com potros. Aí por isso que tem que ir, e ela come aqui rapidinho, é uma hora para comer esse capim. Ou muitas vezes antes de uma hora. E no canto, a sal mineral, o coxinho de sal mineral, tá? Então assim, e fora o de água, que tem ali no canto. Então assim, o tamanho seria esse tamanho, porque a água fica andando para lá e para cá. E os potros vão comer também, porque tem espaço para os dois comerem. Então assim, olha lá, certo? Vão comer tranquilamente. Não tem aperreio de estar brigando por causa disso. E eu vou estar mostrando aqui para você. Ah, uma dica importante é que o coxo tem que ser enviasado para fora. Tipo, como eu posso explicar. Aqui na parte de cima, ele vai ser mais largo, tá? E na parte de baixo, ele vai ser bem estreitinho. Então aqui, menos de 50 centímetros de largura do coxo, tá? Então, 50 centímetros. A baia tem 4 metros, vai ficar com 3 metros e meio, tirando aqui 50 centímetros do coxo. Na parte de cima. Que a parte de baixo tem que ser, como eu falei em vez de exato, que é para o cavalo não bater o pé. Porque se a gente fizer a parede reta aqui, aí o cavalo vai estar batendo o pé. Aí o que é que acontece? Se o cavalo bater o pé, aí vai começar caindo o reboco ali, descascando o coxo. Então, por isso que tem que ser desta forma, tá? Então, assim, você pode fazer por completo. 4 metros, não sei que tamanho é a sua baia aí, meu amiguinho Paulo. Você pode fazer esse aqui, que dá certo para égua com potro. E você sempre vai estar usando aí, porque sempre vai ter égua com potro, tá? Vai chegar o tempo de separar, mas vai ter outra égua com potro aí também. Então, espero, meu amigo Paulo, que você tenha gostado, tá? Um abraço para você aí, a todos aí de Minas Gerais, tá? Eu quero também mandar um grande abraço aqui para as vaqueramas aqui. Ana Diele, um grande abraço para você, minha querida. Anderson Fonseca, vaqueros aí desenrolados. Um grande abraço, Anderson. Renato Silveira, um grande abraço, meu filho, para você. Mais um vaqueiro aí, Murilo Travaini, um grande abraço, meu filho. Lucas Ferreira, um abraço aí, meu querido. Rei do Ameduin, Caruaru, Pernambuco, um grande abraço, meu filho. Ricardo Sampaio, um grande abraço para também o vaqueiro Ricardo Sampaio, tá? Além disso, falar do curso, tá? Além disso, desse coxo, dessa baia, que a gente tirou aqui quase 50 centímetros, se torna uma baia pequena? Não, porque a gente vai passar aí cinco dias com a égua com potros, né? Dentro da baia. Não que seja totalmente dentro da baia, que a gente só está em piquete, encercado também. Vem para comer ração. Quem coloca em baia, certo? Passou desse período aí de cinco meses, a gente já vai tirar, separar. Então, é importante. É pequena, é pequena, mas a gente fez aqui, e eu queria mostrar para você, para vocês, aliás. pode mostrar aqui, que a gente coloca na frente da baia, pegando da porteira mesmo, em cerca aqui de 50 metros, para que o animal possa vir estar correndo e brincando, principalmente nesse tamanho aí, antes de separar aí de sua mãe, esses potros. você pode estar fazendo, de cerca elétrica, você pode estar fazendo de cerca normal, uma cerca que você achar melhor. Eu coloquei cerca elétrica aqui, porque não tem como um animal passar numa cerca dessa, nem para um lado, e nem para o outro. está desligado, porque se ele encostar aqui, ele vai estar levando um choque. Então, muito importante, não só esse espaço aí de quatro metros, por três e meio, mas esse espaço aqui na frente, que tem 50 metros aqui, de comprimento, por quatro de largura. Então, esse espaço é muito bom, que o potro vai correr, vai brincar aqui nesse espaço. Então, se você gostar dessa ideia, você pode estar fazendo aí também, na frente da sua baia, esse espaço, que é muito importante para o seu potro, tá? Em crescimento, que é muito bom, ele está correndo, está pulando, está se esticando, e ajuda no crescimento. Muito importante, esse espaço. Caso ao contrário, se você cria no cercado, tudo bem, menos mal. Mas, é isso aí. Mais um vídeo, do Mador do Cavalo, a Cis Silva. Um grande abraço para todos vocês aí. Eu queria pedir só o seguinte, as pessoas que pediram para fazer vídeo, eu queria que pedissem aí no canal, porque todo mundo está vendo. Porque, assim, algumas pessoas pediam pelo zap, tá? Então, assim, eu vou fazer, mas só que as pessoas daí não vão ver que foi pedido, tá? Então, assim, é só para o que pediram, eu vou fazer, mas é só assim, para que as pessoas vejam os pedidos das pessoas, ok? Então, é isso aí, meu filho. Até mais. Tchau, tchau. Um grande abraço aí para todos. Tchau, tchau.